Não queria ter visto a mensagem na tela, sempre acreditei em quem você dizia que era Porque eu me entreguei pra quem eu só criei na minha cabeça No final só sobrou pra minha cabeça, mas ainda bem Que eu não fiquei sabendo por outra pessoa, que você tava aí beijando outras bocas Sacanagem, não vou sofrer por um chifre de primeira viagem Se valorizar, se não ninguém dá valor, se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, o Adidas vai te ensinar do pior jeito Se valorizar, se não ninguém dá valor, se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, o Adidas vai te ensinar do pior jeito E vai sobrar só pro seu travesseiro Não queria ter visto a mensagem na tela, sempre acreditei em quem você dizia que era Porque eu me entreguei pra quem eu só criei na minha cabeça No final só sobrou pra minha cabeça, mas ainda bem Que eu não fiquei sabendo por outra pessoa, que você tava aí beijando outras bocas Sacanagem, não vou sofrer por um chifre de primeira viagem Se valorizar, se não ninguém dá valor, se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, o Adidas vai te ensinar do pior jeito Se valorizar, se não ninguém dá valor, se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, o Adidas vai te ensinar do pior jeito Se valorizar, se não ninguém te dar amor Se ame primeiro, se não ninguém te dar amor Verdadeiro, o Adidas vai te ensinar do pior jeito E vai sobrar só pro seu travesseiro E vai sobrar só pro Zé Vaqueno O original O original O original Era pra ser A despedida Cada um pro lado Mas o combinado Saiu caro Tô rodando a cidade Pra ver se a saudade Me deixa em paz Era pra ser a última vez Mas olha eu Querendo mais Já tô ficando louco Querendo o seu corpo Aquele amor sapato Que só a gente faz Volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai Já tô ficando louco Querendo o seu corpo Aquele amor sapato Que só a gente faz E volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai O original O original O original Era pra ser A despedida Cada um pro lado Mas o combinado Saiu caro Eu tô rodando a cidade Que só a gente faz Que só a gente faz E volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai Eu já tô ficando louco Querendo o seu corpo Aquele amor sapato Que só a gente faz E volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai, volta pro seu nego Vai Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia arranhou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade Pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beijo a flor moreno Num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz O original Um galo cantando no terreiro Anunciando que o dia arraiou No rádio sai a voz de um violeiro Cantando seus casos de amor Longe da cidade Pouca vaidade Alma e um coração sem dor Um beijo a flor moreno Num dia sereno São coisas do interior Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Eles nunca vão entender O quanto a gente é feliz Morando na casinha simples No meio da mata Só quem sabe diz Vem com o Zé Vaqueiro O original O original O original Já tô ficando louco Querendo o teu corpo Por que não me atende? Tem pena de mim Jogado na calçada Agarrado com litro Esse é meu estado Até tu voltar comigo Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Dessa calçada eu não vou sair Tô beijando linda Tô imaginando sua boca Tô imaginando sua boca Quando fecho os olhos Imagino tu sem roupa A saudade Tô batendo com força Até você voltar pra mim 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 Dessa calçada eu não vou sair O original O original O original O original Jogado na calçada Agarrado com litro Esse é meu estado Até tu voltar comigo Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Dessa calçada eu não vou sair Eu tô beijando linda Imaginando sua boca Quando fecho os olhos Imagino tu sem roupa A saudade Tô batendo com força Eu tô beijando linda Imaginando sua boca Quando fecho os olhos Imagino tu sem roupa A saudade Tô batendo com força Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Até você voltar pra mim Dessa calçada eu não vou sair E oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí Que eu tô perdindo Dez minutos Tô chegando aí E oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí Que eu tô perdindo Dez minutos Tô chegando aí A gente vai pra vaquejada Hoje a barra vai ser espantelo Que o paredão já tá trocando o zabaqueiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro A gente vai pra vaquejada Hoje a barra vai ser espantelo O paredão já tá trocando o zabaqueiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro Oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí Que eu tô pertinho Dez minutos Tô chegando aí E oi, como é que tá? Tá tudo bem? Onde cê tá? Me fala logo que eu tô indo te buscar Se arruma aí Que eu tô perdinho Dez minutos Tô chegando aí A gente vai pra vaquejada Hoje a barra vai ser espantelo No paredão já tá trocando o zabaqueiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O ô, volta pra vaquejada Hoje a barra vai ser espantelo No paredão já tá trocando o zabaqueiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O ô, volta pra vaquejada Hoje a barra vai ser espantelo No paredão já tá trocando o zabaqueiro E hoje a disputa é quem fica bem pro primeiro O original O original O original O original